Você está ligado no A106.3, momento super especial para os apaixonados, para as apaixonadas, hora do amor. Só um coração de pedra resiste uma declaração de amor, você pode participar, liga pra nós. Neste momento é todo seu dia especial para o amor. Você liga e participa. Hora do Amor pra você. Alô? Vamos atender uma ouvinte. Alô? Alô? Bom dia. Quem tá falando? Com amparo. O que você quer nos contar hoje? Olha, eu fui casada há 20 anos, tive seis filhos, infelizmente o casamento não deu certo, separei. Aos 69 anos eu me apaixonei de novo. Eu acho que todas nós temos essa oportunidade, né? De amar, como eu sempre digo, o amor não tem idade. Pergunta que não quer calar. Existe idade certa pra amar? Alô, Wanda, como é que você está? Bom dia, tudo bem. O que você pensa do amor? Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu não amava ele. Ele que começou a me amar, não sabe? Aí ele ficou um mês atrás de mim. No último dia do mês, teve a missa lá no São Francisco. Aí quando eu saí, como ele era míope, ele ficou bem na porta pra não perder a direção de mim. Muito obrigada pela participação no nosso programa. Alô, pode falar, estou ouvindo você. O meu marido? Logo no início eu não gostava dele, porque eu achava que ele era mais velho do que eu, né? Com o tempo, eu fui gostando dele. E eu dava assim uns beijinhos nele, mas ele não gostava, assim, que ele era muito tímido. Mas, pra mim foi gratificante. Quanto lindo o nosso amor. Você já teve um grande amor? Ah, como eu já tive um grande amor? Ah, foi um amor vivido com intensidade. O melhor amor da vida, um amor proibido. É aquele amor que você ama sem medidas. Você ama, você se entrega, você vive. Você vive aventura, você faz loucura por amor. Eu vivi esse amor. É uma característica muito minha, desde adolescente. Eu sempre procurei colocar uma barreira, certo? Sempre eu usei uma couraça. Eu acredito que no dia a dia que nós vivemos, cada vez mais fica difícil você tirar essa armadura. Alô, com quem eu falo? Maria Cavalcante, Vila Embratel, São Luís Maranhão. Maria Cavalcante, por que você ligou pro programa? Então, eu tava ouvindo aqui o seu programa, no meu rádio, e gostei do programa. Tava falando sobre o amor. Então, eu queria falar um pouquinho. Pode falar, tô ouvindo você. Uma relação, se não tiver o sexo, aí, como é que vai ser apimentada essa relação? Não, não. Pra mim, não não. Tem que ter o romantismo, tem que ter o amor, a paixão, tem que ter o sexo. Já vivi grandes amores, já vivi grandes ilusões, mais desamor do que amor. E, hoje, eu me encontro só à procura de um grande amor. Tenho esperança de encontrar este amor. Tenho, sim, um pouco de pressa. Eu não me vejo como companheiro. Primeiro lugar que eu me sinto bem do jeito que eu tô. Então, no meu jeito, no meu eu, eu não tenho mais, assim, aquela estrutura emocional pra me relacionar com outra pessoa, não. Eu me considero uma mulher romântica. Não fui muito bem entendida por alguns amores passados, mas, pra mim, o romantismo é a base do relacionamento. Eu não quero mais ter relacionamento, não. Eu me sinto, eu acho, bem melhor sozinha, porque sozinha eu saio pra onde eu quero, eu volto a hora que eu quero, eu danço boa, eu danço o que eu gosto, eu gosto de reggae. Sou uma mulher que gosta muito de sair, eu gosto de praia, gosto de sair demais, 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 demais. Então, seu irmão companheiro, você acha que ele vai deixar eu sair assim pra ele fora, pra onde eu quero, vai assim pra baixo? Porque, claro que se eu formo um companheiro, eu vou ter que andar na linha, meu bem. Eu me machuquei muito no amor, mas eu nunca desisti, porque viver é isso, é intensidade, entendeu? Se você desiste na primeira oportunidade, você deixa de ser feliz, você deixa tudo pra trás, então você tem que se permitir o tempo todo. O amor sem dor, eu acho que pode existir, mas eu acho que é bem difícil. A gente sabe que a rosa, ela simboliza o amor, certo? Mas pra você chegar na rosa, tem os espinhos. Muitas das vezes, nesse espinho, você se fere, certo? Isso sangra, mas que ainda vale muito a pena acreditar nesse invisível amor, né? Porque o amor a gente não vê, a gente sente. O amor nessa idade é muito lindo. Eu nessa idade, viu? Eu me sinto muito feliz por ser idosa, me amar, né? Amar Deus em primeiro lugar e a gente se amar. Nós dormimos agarradinho, né? Abraçadinhos. Quando levantamos, tem o beijinho. Quando saímos, né? Beijamos de novo. E quando chega em casa, nós também se beijamos. Com essa nossa idade, que antigamente idosos eram pra estar jogados pra ali, porque não tinha o poder de viver, nem dançar, nem de... Porque já estava jogado. Enquanto a pessoa viver, tem possibilidade de amar, tá entendendo? O amor não tem idade, não tem limite, não tem barreiras. O amor na maior idade, a pessoa se entrega com mais intensidade. Como você fosse pegando um tijolinho de cada fase da sua vida e construindo algo bem estruturado. Você já passou pela fase dos filhos, dos netos, então você já tem aquele tempo mais pra você se dedicar pra aquela pessoa que você escolheu pra amar. Vale a pena sim, porque não tem idade pra ser feliz, pra ter amor, pra se amar. Eu acho que vale a pena. Eu não quero, mas eu não sou contra ninguém que queira. Em geral, é que as que têm essa vontade, esse desejo, o mesmo desejo que eu tenho, que não desista. Não desista. Porque a gente não pode desistir. Desistir do amor é como desistir da vida. Olha, já teve um momento de eu não me amar, mas hoje eu me amo. Eu me amo porque, como disse, aos 69 anos, começou a aparecer coisas novas que eu achei que não parecia mais. Que eu não ia ter mais essa oportunidade de ter. Então, hoje eu comecei a sentir que eu primeiro tenho que me amar. Eu me acho feliz, eu me acho linda, maravilhosa, eu faço minha dança, eu faço caminhada, eu faço artesanato, tudo na vida. Depois que eu vivi o meu amor, o meu primeiro amor, aí eu aprendi a viver a vida, aí eu fui viver. Fui fazer tudo que eu fiz, eu fui fazer, eu fui estudar, eu fui fazer culto, eu fui viver. Hoje, eu acho que eu tô mais realizada do que quando eu tinha 20, 28 anos. Com 62 anos, hoje eu tô realizada. Eu me acho linda, eu me acho muito linda. Todo dia de noite, quando eu vou limpar o resto, os dentinhos, as coisas, eu olho no espelho e tiro assim o óculos e digo assim, Deus, conserve essa belezinha um pouco. A minha beleza de jovem era uma, mas agora de senhora é outra, né? Então, eu me acho linda, eu me acho amável, eu me acho tudo de bom. Quando fui convidada pra vir fazer aqui, né, assim, Ah, não é bom tu ir, não é bom. Eu fiquei assim, eu digo, não, porque nunca me tira a minha vontade de ir, né? Eu digo, olha, quer saber o que eu vou dizer pra vocês que a minha beleza é morrendo e aprendendo. Eu estou na minha idade, então eu vou, porque eu tô aprendendo, mas fico feliz da vida. As pessoas da melhor idade, né, que é a minha idade. Eu quero falar pra elas que ainda não desistam de viver. Aquelas que não queiram mais, que perderam o marido, que são viúvas, ótimas, se amem. Se amem, procuram fazer o melhor pra si, que esse amor é o melhor que a gente pode ter, né, se cuidar, viver a vida. Vamos tentar, né, se cuidar, viver a vida. É, 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 é. Olha aí, você liga e participa deste momento. É todo seu um dia especial para o amor. Muito obrigado pela sintonia. Até amanhã, neste mesmo horário. Até amanhã.